Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto, dupla aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é segunda-feira, é feriado, dia bonito pra caramba e eu tô com uma moça muito doida aqui, que é a Vanessa, e aí? Tudo bom? Beleza? Bem. Conta aí o que você vai aprontar aí hoje. Eu dei de presente pro meu marido. Presentinho? O que você deu de presente pra ele? De paraquedas. E aí? Eu aproveitei de pra mim. O que você achou desse presente? É que eu soltasse sem o paraquedas, né? Que tacou mais cara de castigo que vocês pegam. Verdade. Bora se tacar do avião todo mundo? É isso mesmo? Bora. Não tinha nada melhor pra vocês fazerem hoje? Não, é. E de ir pra praia. Não, a volta já é. A volta é melhorar. Dá um tchau aqui. E aí? O que é isso? 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 Muito bom! Curtiu? Muito! Parabéns! Obrigada! Bem-vindo ao paraquedismo, bem-vindo à terra mais uma vez! A gente volta! A gente volta! Valeu! 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 Direto desse céuzão aí! Maneiro pra caramba! Queda Livre Boitua Brasil! Bye-bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!